Vamos dale, vamos dale Eia, 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 eia Cinco, sei a ceia Eia, eia, eia Cinco, sei a ceia Mata, barata, pega o meu balão Mata, barata, pega o meu balão Não me, não vai, não vai Quero parar, mas eu consigo Posso parar, mas eu não quero Vamos, vamos pra aprender Vamos, vamos Eia, eia, eia Vamos, vamos Eia, eia, eia